No trecho da rodovia na localidade de Santo Hilário a situação é esta De motocicleta até que é possível passar, mas de carro só pegando um atalho A estrada, pavimentada há cerca de seis anos, melhorou o acesso à cidade para as centenas de famílias desta região Mas no final do ano passado, os moradores daqui viveram dias difíceis As fortes chuvas do final do ano passado destruíram todo este trecho da rodovia As comunidades aqui de Santo Hilário, Japira e São Rafael ficaram ilhadas A prefeitura teve que construir um desvio para facilitar a vida desses moradores Agora, a expectativa é que dentro de 30 dias o trânsito volte a fluir normalmente por aqui O trabalho de reconstrução deste trecho começou na última sexta-feira A máquina prepara o local onde será erguida uma galeria para a passagem da água Inicialmente seriam usadas manilhas de escoamento Mas para que haja maior vazão, aqui será montada uma estrutura em concreto Com três metros de largura por três metros de altura O início da obra animou os moradores e comerciantes de Santo Hilário como Dona Maria Estão precisando de que conserta, porque está difícil aqui Porque nós ficamos isolados, agora que eles enderitaram a ponte, até está mais ou menos A estrada interrompida também prejudica um pouco o movimento? Prejudica, porque o pessoal passa menos, né? A prefeitura de Linhares conta com a ajuda do governo estadual Para recuperar os vários pontos da rodovia que ainda estão com problemas Com essa parceria junto ao governo do estado, cedendo máquinas e a gente com a mão de obra Nós vamos poder estar entregando aquele serviço Para fazer o que nós vamos fazer lá, a parte do município, eu acredito que a gente deve investir Em torno de 50, 60 mil reais A obra toda deve ficar na faixa de 150 mil reais O que nós vamos fazer aqui?